Paulo Nunes já virou a noite em balada com Diego Maradona. Todos os jogadores já virou a noite. Gostou com o Diego Maradona? Com o Diego Maradona na maradona. Em Buenos Aires. Feliz, champanhe. Consumiram 17 garrafas de espumante, 14 energéticos. A conta deu em torno de 2 mil reais. Agora, você sabe quem também acompanhou o Diego na balada? Quem? Aqui, ó. Regis Reis, carnaval de quando? Na Sapucaí, em 98, quando eu comecei na Globo. Eu estava escondido do Filipão. Quem me acha? Regis, me filma, eu faço assim, ó. Eu me filma. O Filipão não pode saber que eu tô aqui. O Filipão vai me matar, dizia desesperado. Mas como é que era o Maradona nesse camarote? Encontrou lá o Edmundo e falou, depois de mim... Paulo Nunes já fugiu da concentração com o Romário na seleção brasileira. É verdade ou é mentira? É que o termo fugir... Fugir fica muito forte, né? É, eu acho que é. Viver a vida. Saiu... É, fomos liberados e teve um momento que parece que não estava liberado e aí a gente... Estava liberado ou não estava liberado? Depois o Zagallo liberou. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Regis Reis já entrevistou Paulo Nunes dentro da piscina. É verdade ou é mentira? Verdade, ele ia, porque eles me jogavam na piscina. Nunca foi a polícia ativa. Esse é o clima de alegria e a união do Grêmio após os treinos. Que nesses 10 dias de concentração aqui na Serra estão provando que esse tipo vai ser tão bem. É trilegal. Boa tarde. É verdade ou é mentira? Regis Reis revelou para o mundo o romance entre o mito do surf Kelly Slater e a supermodel Gisele Bündchen. Turo de reportagem. Verdade? É verdade, Regis? O amor. E transparência no relacionamento. Eu sou burrito, eu não falo inglês. E aí tinha uma árvorezita e aí eu subi lá, vi os dois. Só que uma coisa é ver, outra coisa é perguntar para o Kelly. Passei a noite treinando a frase. Kelly and Gisele is love? Kelly e Gisele é amor? Ele é campeão. Campeão o mundo já erguendo. E eu fiquei nervoso, mas... Kelly is Gisele and love? E derrei. Kelly e Gisele é amor? Is love? Qual é, cara? Essa é minha vida pessoal. Eu não quero falar a respeito. Aí depois traduziram para mim. Não, eu não vou estar falando minha vida pessoal para você. É uma coisa muito íntima, minha e dela. Então, revelou. Tinha as imagens. E aí eu falei depois na reportagem. O amor não precisa de palavras. Red Reds, Alex! Red Reds! Lenda! Querido! Lenda! Um beijo para este beija-flor, este profeta. Grande Reds. Grande Reds. Vocês dois têm história junto. Muito. A gente só botou as que podia contar. Exatamente. E você é inteligente, né? Ahahahah.